Bom dia, meu povo! Estamos aqui no Parque Scarétia. Sim, Scarétia. É Scarétia que a gente não sabe o nome. Enfim, gente, Scarétia. Gente, esse é um dos parques mais falados, né? Muito famoso, foi por isso realmente que a gente escolheu, né amor? Isso aí. Fazer logo esse primeiro pra ver como é que é. Então a gente vai mostrar o máximo possível do parque aqui em entrada. Acabamos de chegar e vamos lá, gente. Vamos mostrar tudo pra vocês aqui. Vamos ver se isso tudo mesmo. Vem com a gente na aventura. De cara nós temos o quê? O quê? O quê? Flamingos. Gente, muito pertinho aqui onde a Daniela tá. Flamenco-rosa. Flamingo-rosa isso. Flamingo de perto, olha agora. Eles estão soltos aqui. Junto com a gente. Gente, se você quer ver um Flamingo, oportunidade é essa. Flamingo. Então, meu povo, agora nós vamos para o Rio Subterrâneo. Só que a gente não vai poder filmar porque o celular não pode ir. Então a gente vai fazer uma filmagem separada que infelizmente... É, infelizmente... A gente só vai poder colocar quando a gente voltar pro Brasil. Que a gente vai fazer da câmera, certo? Então, desejo de boa sorte pra gente partir o Rio Subterrâneo. Então, povo, a gente acabou de sair lá do Rio Subterrâneo e viemos aqui pra dar prejuízo porque todo o almoço, gente, aqui do X-Caret, aqui no buffet, está incluído. E aqui a gente pediu, né, amor? Uma mesa que... E eu boto a gente uma mesa lá pra trás. Mas olha, né, Dani? Onde é que está a nossa mesa? Olha a coisa linda, gente. Aqui, lembrando que é o Caribe mexicano, né? Só isso tudo, tá? Então, se você vier aqui ao restaurante do X-Caret, é o... Esqueci o nome, amorzinho. É o... Esse aqui é das Playas. Das Playas. Restaurante das Playas. Peça, dê uma chorada aí que você pode ter essa vista aqui. Vou mostrar pra vocês agora um pouquinho do buffet. Eu não posso mostrar o meu prato porque eu comi tudo. Então, aqui estão os camarões. Tem uns bem grandões. A galera já caiu dentro, já, né? É bonito. A especialidade aqui é um food do mar, né? Olha lá. Quem prefere um junk food, tem aqui, ó. Inglesa, pão, hambúrguer. Lembrando que está tudo incluído na sua entrada aqui pro parque. Passando pelo de cá, tem mais comidinha. Tem frango. Ali tem... Cara, eu comi aquilo ali. Aquilo ali é um peixe. Isso aqui, ó. É um peixe tão curdo. É bom demais. Vamos dar uma olhadinha pra cá. Olha essa pareja, gente. Não é de dar uma alegria? E aí, pessoal, também mostrando que está incluído, que está aqui atrás da moça, máquina de café. Refrigerante, ó. Liberado, é só vir aqui pegar. Suco. E também tem a mesa de sobremesa que fica pra lá. Vou mostrar. Também tem sorvete. É só você pegar casquinha sem sorvete. E aqui temos a mesa das sobremesas. Ó. Inclusive, diet e sem glúteis, se você quiser. Ó, gente. Esse aqui tem leito. Né, Dani? O bicho mais fashion. Olha o cabelo dele, gente. A gente viu, ó lá. Tem um cabelo... Está coçando pro outro lado a cabelo. Aí, olha lá. Olha o cabelo dele, gente. Ó. Ah, que lindo. Se sente com a paradinha arrepiada. Arrepiou, arrepiou. Estou arrepiado. 100% black. Então, pessoal. Saímos aqui do almoço. E a gente... Aqui, ó. O restaurante está aqui. E aqui do lado tem essa área que nós descobrimos, ó. Que você pode fazer interação com arraias. Vé, o que medo que eu tenho desses bichos. Ah, teve que lançar aquele mergulhador lá que morreu. Fiquei meio borlado. Olha lá. Olha lá. Que maneiro, né? Então, se você quiser tocar em arraias... Arraia carinhosa. Tá. Arraia, lovely arraia. Olha lá. Está passando de mão em mão, ó. É. Arraia safada. E, Dani, já vimos as arraias descendo a escada. Já comemos muito e descemos a escada. Primeiro almoçamos vendo isso aqui. Agora descemos e estamos aqui. Vamos lá. Olha, gente. Aham. Temos uma praia aqui no próprio parque de X-Caret. X-Caret, né, Dani? X-Caret. X-Caret. Você é italiano, né? X-Caret. 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 Aê. Mas eu acho que é uma praia artificial, né, amor? Acho que é uma praia artificial, né? Ah, é verdade. Tipo, represaram pra ficar calminho, né? É bem piscinão mesmo, ó. Aí em cima o restaurante. Nossa, ainda bem que o tempo deu uma nublada. Tava quente. Sim. Nossa, que delícia. É isso aí. Vamos lá. Galera, acabamos de chegar aqui nesse pedacinho da praia de X-Caret. É um pedacinho mais reservado. Já mergulhei. É muito gostoso, não é fundo. Conta que você roubou a boia da criança. Olha lá, só a criança com as boias. A criança largou a boia, eu já fui lá, arraptei a boia, já fiz foto. Mentira, gente. É muito ladra de boia. Vamos mostrar aqui. Aí, gente. Essa é a praia. É? No caso, a praia pega tudo aqui, né? Aham. Ali por trás. Ela vai até ter mais praia pra lá, né? Tudo isso aqui vai... Isso aqui tava um pouco mais bonito hoje, não sei se tá dando pra ver, mas o sol tá escondido ali atrás, né? É, já são quatro e pouca, né? Isso. Mas tá um dia muito bonito, né? Então, vale a pena. Cadê o Flamingo Robert? Foi embora? Ali, ó. Tá ali, ó. Flamingo que não é rosa, gente. Ó. Tá vendo? É... A diversidade. Tô mostrando certo? A diversidade, gente, ó. Tá vendo, ó? Que absurdo. Respeite a diversidade. Daniele, o que tu tá fazendo aí? Tô fazendo snorkel. Fazendo snorkel, amor? Deixa eu ver onde é que tu tá fazendo snorkel. Ah, tá. Nesse lugar pouco bonito aqui? É. Tu não acha que já ficou muito na água hoje o dia inteiro, não? Não, são peixes. Você é 100% mulher peixe. Sim. Ah, que bonito, bebê. Gente, isso aqui é muito legal, cara. É, assim, é raso... Mas não é tão... Hein, amor? Não é tão raso assim, né? Tem umas pássaros ali pra baixo, ó, que ficam bem fundas, tá? Nós vimos uma raia. Vimos uma raia. Uma pena que a gente não conseguiu gravar. Pô, a gente tá com a câmera subaquática, mas não deu. Galera, pra você que gosta aí de natureza... Olha os pássaros. Você que gosta aí de natureza, é... Mergulhar, pô... Os carete aí é a pedida. Bebê? Ih, agora que eu vi, botei o maior carão aqui na câmera. Dá um tchauzinho aí. Tchau! Gente, nós estávamos aqui andando e olha o que a gente acabou de encontrar. Uma deitada amarradão, ó. Muito maneiro, gente. Fez snorke ou alguma coisa? Fez snorke ou tá descansando, né, Marcel? Pode crer. Gente, esse parque aqui é uma doedeira. Ele é mistura de parque de banho, com parque cultural, com zoológico. É tudo misturado. É um pouco de tudo. Natureza. É isso aí, galera. Gente, ali parece que tá rolando um show de cadeira em uma comanda. Não. Tá rolando ali? Ah, gente, é um show aí. É um show, show em sua cadeira, olha lá. Para! Final, hein, tá? Tá uma bruta minha, muito quente, tá muito chique, tá vendo? Tô vendo um pouco de longe. Nossa, quem é a mais? Aí! Eu vou filmar daqui. Ela vai ali, ó. Eu vou filmar daqui, gente, porque eu não sei se vai dar pra filmar lá dentro, porque lá tá escuro. Mas as mariposas, elas já começam a ver aqui pro lado de fora, já. Ah, tá aqui, ó. É aqui, ó. Vamos lá ver o mariposário, bebê? Vamos! Então, né, Dani, só pra registrar, deixa eu mostrar aqui em cima, que bonito, que hoje a gente passou pelo rio subterrâneo, né? E aqui é o mariposário. E olha pra onde é que nós passamos, Dani. Mostra aí. Aqui embaixo, gente. Olha só. Olha lá. Hoje nós nadamos naquele rio ali, ó. É sério mesmo. Gente, muito maneiro. A gente passou ali por dentro hoje. Show de bola. Muito legal, hein? Então, pessoal, outra parte agora aqui do parque. Olha as aves, porque aqui é o aviar. Isso tá gritando. É o quê, Daniélico? Deixa esse. Olha que lindo. Vou mostrar pra vocês. Olha que lindo. Esse parque é muito grande. Arara, arara, arara. Arara, arara. Arara, arara. Olha só pra ver esse parque, Dani. Olha esse. Ai, que lindo, gente. Caramba. Ah. Olha o caminho, que bonito. Galera, a gente ainda tá no parque Israel. É o mesmo lugar ainda. Daniele, uma. Ainda bem que ninguém se assustou contigo, né, Dani? Olha aí a outra, ó. Tô bem doente aqui, cara. Fecha aí, Daniele. Que bonito, gente. Muito bonita essa parque. Muito lindo, hein? Gostando, amor? Muito. Ó, e você molha o pé. Ah, aqui, ó. Queria lavar o chinelo. Ó, que beleza. Ó, pra lavar o pé. Eee, lavei o pé, gente. Pronto. Meu pé tava cheio de areia. Já serviu pra lavar o pé ainda. Tudo de bom. Bom, agora o casal Víti vai ensinar como se comunicar com uma arara. Não, tá funcionando. Ó, ó. Falou contigo, ó. Oi, menina. Não, bro. Fala a língua da arara. Ó. Ela te respondeu. De novo. Gente, a minha mulher, Debbie Mental, é uma das melhores pessoas do mundo. Olha só, gente, como é que fica pertinho. Ó. Fica pertinho, gente. O Dani se comunicando de novo. Dani, tem que falar a língua do bicho, né, né? Ai, gente. Que feita, Debbie. Olha que legal, gente. Isso aqui. Muito bonito. Olha isso. Tu vai andando, olha lá. Aí tem os bichos. Eu olhei de longe, achei que fosse de brinquedo, mas é que é verdade, gente. Muito legal, né? Chegou aqui, ó. De boa. Tudo de boa. Gente, que lindo isso aqui. Muito bonito. Se você quer ver pássaro de perto, olha isso. Olha onde é que eu tô. Olha a minha mão aqui, ó. Tô aqui, gente. Olha isso. Se você quer ver o bichinho de perto, venha nessa parte aqui do aviário. Que é demais, tá? Dá pra ver em detalhes mesmo. E aí, Dani, tá na ponte? Ó, sem espírito de porco, hein? A ponte balança pra... Olha onde a gente tá, gente. Ai, caralho, tá alto. O Dani tem o maior espírito de porco ali, balançando a bodega toda. Pô, a ponte é nossa, amor. Ó, gente. Dani desfilando na passarela. Luz que já vem lá na passarela. Que absurdo. Que bonito aqui, gente. Dani tá acabando. Olha os pássaros. Quero ver olhar lá pra baixo, amor. Caraca, tá muito alto. Jesus. Tá muito alto. Muito alto. Nós saímos do aviário e a gente chegou aqui, ó. Numa capela. É isso mesmo, uma capela. Tá até os santos ali fora. Que é feita só com... Diferente. É só com material natural, né? Olha lá. Que legal, ó. Sim. Sabe que deve ter casamento aqui, né, André? Com certeza. Deve derrolar. Olha lá. Nossa Senhora. Tô quase me convertendo, hein? Olha lá, que bonito. Uma igreja mesmo, gente. Bem legal. Olha lá. Aqui atrás da igreja. É um cemitério. E olha que coisa louca essas lápides. Olha como é que é diferente, gente. Essa é tipo uma escultura, né, Dani? É. Caramba. Aqui. Só que diferente. E elas são todas coloridas, cara. Olha lá. Muito diferente. Vamos dar mais uma olhadinha pra cá. Olha. Eu tava vendo ali, conversando. Isso aqui são túmulos mesmo, gente. De verdade. Não é decorativo, não. Olha. Quero ser enterrado aqui, velho. Então a gente tava andando aqui pelo cemitério. Achamos esse túmulo aqui. Daniele parou pra ler. A gente demorou uns dois segundos pra entender. Fala aí, Dani. Vamos lá, gente. Se você não entendeu, traduza. Pois é, gente. Ele foi ver aí se tinha o fósforo, né? Se tinha gás. Se tinha gás. E tinha. E tinha. Pois é. Vários túmulos, né? Que tem piada, velho. Cara, a gente tipo assim, pô. Entrou e ficou meio assim, né? Cemitério de roupa de banho. Caraca, eu parei pra começar a ler, né? Aqui os negócios. Aí tipo, ah, o cara foi e era um fósforo. Aí foi ver se tinha gás. Explodiu. Explodiu. O outro tava falando que a mulher é bom, enfim. Mulher maravilhosa. Tomara que ninguém conheça as quatro que ele tinha. E senão ia acabar morto como ele. Ou seja, os túmulos tem piadas em cima. Eu tava assim achando diferente que eles são muito coloridos. Então acho que isso faz parte. Curtiu, viu? A maldição lá. Tô se eu perco. Depois de muito parte do jogo, um show de quintação, né? Estão desobservados com medias tijeras. E aqui temos... La bandera! Para que o nosso guinete acróbata seja capaz de realizar... ...e uma disfunção, requiere a agilidade de um gimnasta, a resistência de um corredor e a gracia de um bailarino. A resistência de um corredor é a gracia de um bailarino. Para que o nosso guinete acróbata seja capaz de realizar... ...e uma disfunção, a resistência de um corredor e a gracia de um dança. Baixou o cabrito, mãe, você? Cabrito, oi! O Dani tá 100% cabrito. Gente, a gente tá em cima numa dessas ruínas, tá vendo? Ali tem uma. Eu tô aqui em cima de outra. O Daniado tá ali, né? Se acabando. E aqui de cima dá pra ter uma visão bacana, porque mais cedo isso aqui tava lotado de gente. Não dava. Agora só tem eu e o Daniado. Porque tá todo mundo indo embora. Tá ficando mais tarde, né? E dá pra ter uma... Nossa, o Daniado tá se acabando ali. Vamos continuar. Nada. Te amo. Nossa, o Daniado tá se acabando ali. Nossa, o Daniado tá se acabando ali.